Música Música Chama pra ti, chama Bora Encacha essa mão lá em cima Lá na nupla 10 Aza e sorte vai Lá em cima, bora Chama, quase pega ninguém Obtconstante Vai por aqui Galança Galança Bora, at przed Al Be 58 Boa, 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 boa. 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 Boa, boa. Boa, boa. Boa, 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 boa, boa.